salve galera beleza tudo é com vocês bom pessoal eu tinha tentado fazer a instalação do white na minha máquina física mas por algum erro que eu tava tendo aí pessoal com a instalação na hora eu falei que fazer a sincronização do ntp é que a sincronização de tempo e fuso horário ele não passava né então enfim eu não fiquei tentando resolver esse problema aí eu não achei solução fácil então eu pulei tá então vou fazer aqui na máquina virtual inicializar aqui já passou live cd né a instalação eu achei que é mais simples do que eu achei que seria tá pessoal é eu achei que que seria bem mais difícil mas não é tá não é tão difícil assim é uma instalação em modo texto tu com as setas para o lado aqui com as teclas de navegação tu consegue tranquilamente selecionar as opções que tu precisa tá basicamente isso eu vou seguir o método de instalação que o faldinei recomendou né a forma que ele usa para instalar para instalar para iniciar o instalador precisa de tight install aqui tá nessa parte basicamente ele vai inicializar e o instalador tá aqui em modo texto claro aqui para selecionar a linguagem tu pode vir aqui ó né com as teclas de navegação conforme eu já falei aqui em local esse aqui tu pode pular tá aqui em localidades eu vou clicar e eu vou selecionar o layout de teclado procurar o brbnt lá embaixo o brbnt tá mais pra cá pra baixo o brbnt pronto seleciona e chama de localização a gente pode voltar aqui novamente e aqui tu pode apertar um barra para pesquisar e digitar br tá vai aparecer esse daqui ó esses dois aqui tá a gente pode colocar que tem outros brs aqui eu recomendo deixar esse aqui tá o último ele já vai pegar tudo certinho ali tu clica aqui em voltar pode deixar a grube tá e aqui em swipe eu vou colocar não tá pessoal a conta de usuário vou deixar só usuário padrão daí ele automaticamente já vai ser útil também tá pessoal lwtc linux aqui ele pediu para gente digitar uma senha vou digitar a senha vai dizer que é muito fraca não tem problema tá é esse usuário vai ser usuário root sim recomendo você confirmar tá aqui no áudio eu vou usar o pulse out dá um enter aqui tem duas opções o pipeware e o pulse out tá eu vou deixar o pulse out e aqui em pacotes adicionais eu não vou instalar nada aqui nas configurações a eu pulei a parte aqui de perfil tá pessoal que a gente precisa selecionar o tipo de perfil né porque porque aqui no tipo de perfil é ele vai perguntar se eu quero fazer a instalação mínima para servidor shorg ou desktop no meu caso vou escolher desktop né e aqui eu vou escolher pessoal o cadeia plasma tá cadê plasma tá aqui ó vou selecionar o cadeia plasma é dive gráfico eu vou deixar a rau pensou isso porque eu não tô utilizando a minha máquina física e na minha máquina física eu não né não tem como na minha máquina virtual não tem como usar nvidia né eu vou deixar aqui eu vou deixar o sdbm como padrão e vou clicar aqui em voltar tá aqui não quero é interessante também tu pode eu vou deixar o lts tá é quanto seleciona aqui ó e desmarcar o opa ó é eu cliquei aqui para selecionar não é mais ó eu coloquei para selecionar aqui mas eu apertar um bar aqui para ver o que acontece e é eu cliquei ali de enter ali né agora porque que ele não selecionou pessoal não sei né o tab para selecionar ah tá eu vou deixar o lts aqui maravilha agora sim agora tá selecionado a configuração de rede pessoal eu recomendo tu deixar network manage tá como tu vai instalar com o cadê ou com o gnome né recomendo é sincronização automática sim repositórios adicionais é recomendado tu ativar o multi lib e agora tu já pode clicar aqui ó não salva as configuração que tu vai instalar né então já cliquei em instalar é uma configuração em falta o que seria a senha de root né e o inicializador a configuração de disco essa aqui a gente não pode esquecer de pular tá pessoal de de confirmar tá tu tem o particionamento manual configuração pré-montado né a colocar padrão é o esquema de partições para melhor desempenho né no manual deixa eu ver como é que é o manual aqui quando a gente seleciona o disco né tem uma partição já pré-montada aqui né então eu vou deixar é confirmar isso aí vou deixar aqui padrão selecionar o disco e voltar e colocar no padrão selecionar o disco btrfs sim sim aqui também e usar compressão que ele já criou a partição da forma que eu gosto de utilizar então aqui já é o suficiente agora se a gente já pode clicar em instalar tá gente e não entendo mais uma vez show de bola ele vai fazer começar a instalação aí vou esperar de carregar algumas coisas aqui para ver se não vai dar nenhum erro o top bom agora que ele começou a instalar eu vou dar um corte no vídeo e aí a gente volta para verificar como ficou a nossa instalação beleza bom pessoal aqui ele perguntou se a gente quer né é fazer um ser útil para nova instalação aqui eu cliquei não tá e aí ele vai pedir para a gente fazer o reboot tá pessoal então a gente digita reboot e faz aí o reboot do sistema tá aqui a gente precisa remover né o disco do drive virtual no meu caso se tiver um pendrive que pode remover caso tua bios esteja com a utilização em modo legacy provavelmente ele vai iniciar pelo pendrive né vou clicar aqui em remover e vou reiniciar mais uma vez prontinho prontinho o prontinho pessoal já entrou aqui na tela de inicialização essa tela de login para mim é horrorosa né mas tudo bem vou deixar no end mesmo é tá com layout aqui em inglês tá tudo bem vamos Vou digitar aqui a nossa senha, fazer login no sistema. Maravilha, inicializado, pessoal. Agora eu vou alterar essa resolução aqui para a gente visualizar melhor a interface. Ele já está com o KDS6 também, como vocês podem observar aí. Selecionar aqui 1080, que é a resolução padrão do meu monitor. É, ele não quis selecionar a resolução. Vamos tentar mais uma vez. Bom, vou fazer um logoff, né, gente? Ele não quer selecionar a resolução. Vou fazer um logoff aqui e vamos entrar com o X11. Então já temos aqui um bug, tá? Já temos um bug aqui. Selecionar aqui X11. Maravilha, vamos lá tentar mais uma vez aqui, né? Alterar essa resolução. Show de bola, agora deu certo, né? Com o X11. Bom, aqui, pessoal, a gente precisa fazer algumas configurações, tá? Recomendações do nosso inscrito aí, o Valdinei. É importante a gente fazer algumas configurações. Deixa eu só mudar esse cursor aqui do terminal, que eu odeio esse tipo de cursor aqui, cara. Vou criar já um novo perfil aqui. LW, perfil padrão. É, comando, USR. Ah, tá. Comando, tá. Ah, beleza. Faça inicial, né? Então aqui, ó, a gente vem... Eu vou aplicar, vou vir em aparência. E mudar o cursor aqui, ó. Pronto. Daqui a gente pode... Ótimo, mas espaço tá funcionando? Tá funcionando. Maravilha. Então aqui a gente vai primeiro configurar. No caso aqui, eu gosto de utilizar o Discovery com o KDE Plasma, tá? Então a gente vai digitar aqui, ó, sudo pack-s, tá, pessoal? E vai digitar package, né? Assim, dessa forma, tá, pessoal? Package Kit, tá? E a gente vai digitar traço QT6, tá, pessoal? E flatpack aqui, ó. Flatpack, tá, digita? Flatpack, né? FWPD. Aqui ele vai instalar o Flatpack no repositório e vai ativar o plugin no Discovery já, tá? É basicamente isso. Ele vai pedir a nossa senha. A gente digita a senha, confirma. Bom, ele disse que o alvo não foi encontrado, né, pessoal? Que coisa, não? Será que eu coloquei algo errado? É, aparentemente tá tudo certo, cara. Sudo pack-s, package, kit, né? Desse jeito, traço QT6. Flatpack, FWPD. Alvo não encontrado. Que coisa, né? Deixa eu conferir aqui o... Tutorial de novo. Ah, pessoal. Eu que tava digitando, de fato, errado aqui, tá? É, sudo, menos S, package, assim, tá? Com o E no final. Eu tava pulando o E ali no final, né? Então, Flatpack, FWPD. Pronto. Aqui a gente vai digitar S pra aceitar a instalação. Ele tá fazendo a instalação. É normal ele alterar a resolução, tá? Durante o processo. Na máquina física ele não faz isso, né? Ele não tem esse problema. É mais uma questão aqui da... Máquina virtual mesmo, tá? Inclusive a gente pode até voltar. Ela já pro nosso padrão aqui. Simples e fácil. Maravilha. Eu vou dar um clear aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instalar o pamac mais a UR. Então a gente precisa iniciar a compilação do repositório. Primeiro comando a gente vai instalar aqui o EA, né? Que a gente precisa fazer. Sou do pacman menos S, menos, menos, net. Dessa forma aqui, tá? É, net, né? É, base, devil, git, tá? E dar um enter aqui. É, bom, atenção. Base 3, 2 está atualizado. Ignorando. É, ele diz ali que está atualizado já. Então eu vou tentar dessa forma aqui, ó. Sou do pacman, menos S, menos, menos, net, base, devil. Bom, ele diz que já está atualizado. Então, show de bola. Então a gente vai pular essa parte aqui e a gente vai agora fazer o seguinte, né? A gente vai digitar git. Git clone, né? H, T, T, P, 2 pontos. Dois pontos. Cara, onde que eu coloco dois pontos aqui? Aí lascou, né? Deixa eu digitar aqui no... No, 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 Kate. E eu colo, e eu copio, né? Vai colocar aqui no novo arquivo. É, git clone HTTP. É. Cara, ah! Eu sei o que é, gente. É... O, formatos do teclado, tá, gente? e aí e a samba viu e eu vou ativar isso aqui configurar layout E aí o leal vamos ver se já tá ativo e já tá ativa aqui o teclado do é a gata tp dois pontos barra barra e agora a gente vai colocar o endereço aí do a ué a gente vai colocar o ponto art linux o ponto org barra e aí né ponto git barra eu não encontrado vou tentar de novo git o clone http dois pontos barra barra a u.art linux o ponto org o ponto git encontrado o caro anotei que tu certinho e é complicado já dá um sul do pé pé que nem menos essa então e colocar para ver que acontece o outro art linux ponto org ontem e o outro kit eu não encontrado é que fica difícil né gente bem difícil é isso aí difícil deixa eu ver aqui eu vou assistir novamente aqui o tutorial e a gente realmente não tem explicação tá ele não quer fazer aí a compilação não e é dois pontos barra a u.art linux é isso aí o art linux ponto org o art linux ponto org o o barra e e o 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 b o a barra, que você tira a barra Vamos ver se eu consigo instalar a lib do Pamak Colocar IE É IE-S Pamak Não encontrado também Enfim pessoal, desisto Mas tá aí, feita a instalação do Artlinux Pra configurar, é isso Pesquisa na internet aí a documentação do Adistro E tem vários tutoriais aí de como configurar E eu não vou configurar Deixa eu ver se eu consigo instalar um pacote aqui Pelo menos o Firefox, né Pra ver se a gente consegue alguma solução Assurdo Estava pelo menos o Firefox Porque daí a gente tenta resolver aqui pelo Pelo chat GPT, né E aí clicar aqui vamos acessar aqui só pra gente ver se consegue resolver isso rápido como instalar a mac mais a ur no art linux ele já me deu os comandos aqui e tudo mais vou copiar aqui vamos lá vamos tentar fazer aqui pelo terminal e eu vi eu tô percebendo que o desempenho tá muito bom né para máquina virtual o desempenho tá bom para caramba tá gente está atualizando está atualizado reinstalando ele tá dizendo que tá reinstalando aqui beleza aproveitar aqui para pegar o outro ó é um comando diferente tá gente o comando diferente aqui e agora agora foi né ó e agora deu certo voltando aqui ele pediu para gente navegar no diretório né simples tá pessoal beleza já estamos dentro do diretório agora a gente vai fazer isso aqui ó o make né fazer a compilação eu falhou infelizmente falhou essa bagaça Ixi Falhou né Vou pular então Vou tentar isso daqui É Vou jogar esse comando aqui No chat GPT Vou ver se ele consegue resolver pra gente Mano, por que que não tá em português Essa porcaria, velho Sério Caçamba, cara Olha lá, provavelmente, cara Nem tá disponível no repositório Vou ter que instalar ele então, né Vamos lá, vamos ver se eu consigo instalar ele Então Vou colocar aqui, ó Make Alvo não encontrado Tentar instalar só o make Vamos ver se a gente consegue fazer Dessa forma aqui, tá Aí novamente, né Que eu saí do chat Como instalar A mac Mas A urno white Linux Vamos refazer O Processo, tá Ele aqui pra gente instalar, ó Instalar o pamac Nada Alvo não encontrado Preciso instalar o EA Vamos tentar instalar o EA de novo Não encontrado também Difícil Deixa eu dar um sudo pro Pac-Man Pra atualizar o pacote Beleza Agora vamos tentar mais uma vez Também não tem Complicado Vamos dar um EA aqui Menos isso aqui, ó Vamos ver aqui se a gente consegue Também não foi, né Gente Ahn Pac-Man Manage Será que tá instalado? Também não tá instalado Ahn Complicado, cara Tudo Como instalar Pamac Pamac No Art Linux Vamos lá Vamos tentar editar Esse arquivo aí, né Poder config Pediu pra descomentar A linha Beleza Removendo Ahn Não tem Não tem Não tem essa linha pra gente descomentar Então Não é pra ter Problema, né Pessoal Porque não tem Não tem linha comentada Aqui Não tem nada Atualizado Beleza A questão é Por que que não instala O Pamac Né, gente Por quê É, gente Parece que não deu muito certo Não, tá Sinceramente Quem tiver curiosidade aí Fica à vontade Pra Pra corrigir Esse problema Tá aí, ó A instalação Tá aí Pediram tanto Pra eu trazer Trouxe Tá Aí instalado Tá Funcionando O Discovery Tá funcionando Agora o AOR aí Por enquanto Eu não vou Se dar o trabalho De mexer não Beleza Não é minha praia Tá aí, ó Tem flat pack Funcionando Nos flat pack Tudo que tá aqui É flat pack Tá, pessoal Então é só partir Pro abraço aí E começar a utilizar O sistema Tá Instalar de art linux Eu não entendi, né Por que que ele não tá Com flat pack Ah tá Tá com flat pack Tá com flat pack Tá com repositório Extra e multilíbrio Ativo, né Por que que ele não quer Instalar o pamark Cara, eu não sei Então o importante É que o Discovery Tá funcionando Do jeito que tá aqui Você já consegue Utilizar o sistema Tá Pra mim o Discovery Já é o suficiente Pra fazer a maioria Das coisas Então tá aí Flat hub ativo Essas opções Que tá pra você Instalar de art linux É o que deveria Aparecer lá no Pamark, né Quando tu instala O pamark Então se tu editar Chrome aqui, ó Então ele vai aparecer O flat pack E na teoria Deveria aparecer Também a versão Aware aqui também Então mas Como não tá ativo Parece que não tá ativo Pelo menos, né Aí a gente tem Esse problema aí Tá Aqui é o Gimp Por exemplo, ó Tu tem flat hub E do repositório Deles também Eu acho que assim Já é o suficiente É até bom, eu acho Evita A quebra do sistema Com mais facilidade, né O Kdenlive, por exemplo Tu tem, ó 24 aqui No repositório E tem do flat hub Aqui também Na 24 também, ó Então top Uma coisa que eu achei Interessante aqui, pessoal É o desempenho, tá Só que ele não tá Com a aceleração 3D Ativa, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar no modo dark E vou ativar a aceleração 3D Pra ver como vai ficar O desempenho, tá Vou desligar a máquina Beleza, vamos vir aqui Na máquina virtual Configurações Monitor E vamos ativar a aceleração 3D Vamos ver se ele Suporta aí Essa configuração Quem sabe Eu não faço Um comparativo Do art Versus o KateOS, né Pessoal Fazer login aqui Mais uma vez Show de bola Inicializou Pelo menos Não deu erro, né É Desempenho Tá Tá ruim Vamos esperar um tempinho Deixa eu ver É Com a aceleração 3D O desempenho Não fica tão legal Não Enfim O que vocês acham Acho que a gente Acho que a gente Até poderia fazer Um comparativo Dele Versus O Versus O KateOS Né Gente Então é isso Pessoal Tá aí instalado O ArtLinux Com o Discovery Os repositórios Padrão E o Flatpak Tá funcionando Ali já no Discovery Mas Infelizmente Eu não consegui Adicionar aqui O 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 Deu certo Fui Pro Chat GPT E Também Não Deu Certo E É Isso Se alguém Tiver Alguma Dica De Como Fazer Isso De Um De Simples Deixem aí Nos comentários Eu Particularmente Nunca Instalei O 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 Nem Mandou É Pra Minha Aqui Não Deu Certo Foi Pro Chat GPT Também Não Deu Certo Infelizmente Não Consegui Ativar O Aul Da Forma Que Eu Esperava Que Eu Fosse Conseguir Fazer Então É Isso Bom Enfim Pessoal Deu Um Corte Rápido No Vídeo Aqui Porque Me Chamaram Aqui Do Nada E É Isso Vou Ficando Por Aqui Se Você Custa Do Vídeo Deixe Seu Like Se Você Não For Inscrito Se Inscreva No Canal Ative As Notificações E Acessa Nosso Grupo Discord Para Participar Das Lives Aqui Do Canal Vou Ficando Por Aqui Valeu E Até O Próximo Vídeo 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 Vídeo